Música O Superior Tribunal de Justiça vai definir se o tamanho da propriedade afeta o regime de economia familiar para fins de aposentadoria rural. É a primeira sessão do STJ que vai analisar sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, se o tamanho da propriedade por si só não descaracteriza o regime de economia familiar, quando comprovados os demais requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural. Por maioria de votos, a sessão determinou a suspensão apenas dos processos idênticos, com interposição de recurso especial, agravo em recurso especial e pedido de uniformização de interpretação de lei federal nos tribunais de segunda instância, turma nacional de uniformização ou próprio STJ. A controvérsia foi cadastrada no sistema de recursos repetitivos do STJ como tema 1115 e tem como relator o ministro Benedito Gonçalves. Ele destacou a relevância da questão no direito previdenciário e lembrou que a comissão gestora de precedentes do tribunal, ao sugerir a afetação dos recursos como representativos da controvérsia, apontou quase 1.200 decisões monocráticas e 24 acordam sobre o tema, o que demonstra a multiplicidade de processos a respeito. Em um dos casos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou comprovados os requisitos para a concessão do benefício a um trabalhador em regime de economia familiar. Ao apelar da decisão por meio de recurso especial, o INSS afirma que depois da Lei nº 11.718, de 2008, não é possível conceder a aposentadoria rural quando a extensão da área da propriedade ultrapassa quatro módulos fiscais, como é o caso que vai ser analisado pela sessão. O entendimento firmado sobre o rito dos repetitivos deverá ser aplicado pelos tribunais de justiça e regionais federais nas questões idênticas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto